Boa noite. De volta ao Estádio do Dragão, após o jogo com o Benencio no Jamor, o Porto venceu por 3-0. Para a grande alegria do Sérgio Conceição, um grande treinador, e o Porto jogou a Sérgio Conceição. Tiquinho Soares aos 10, Tiquinho Soares aos 32 e Otávio aos 57 minutos. Vale a pena ver o golão do Otávio e a grande jogada do Porto. O Porto teve uma posse de 64 contra 36, 14 arremates contra 2, e desses seis do Porto foram a baliza e o do Tondela nenhum. E o Porto teve uma eficiência de 50.